Olá gente, aqui estou eu gravando mais um estúdio vlog pra vocês. Vocês pedem e eu faço, é sempre assim. Então eu já acordei, fui escovar meus dentes e vocês estão vendo que o cenário está um pouco diferente, né? Eu estava passando essa semana na casa do meu avô, já que eles estavam viajando e eu estava cuidando do pequeno Ralph Lauren. Vamos passear? Vamos? Vamos passear? Vamos passear, vamos. Então aí eu estava passeando com ele porque todo dia nesse horário mais ou menos ele vai pra fazer o xixi. Então depois que eu passeei com ele eu já comecei a me organizar, eu estava olhando na minha agenda e no meu planner quais eram as atividades que eu tinha que fazer no dia. E eu tinha que ler dois livros e fazer dois resumos, inclusive mais um desenho. Eles piscaram, eu estou no meu quarto, eu estava estudando na casa do meu avô e aí eu vim pra casa almoçar e agora eu vou continuar estudando aqui mesmo. Ainda tenho um livro pra ler, pra fazer o resumo e mandar hoje, mas hoje está até bem tranquilinho, assim. Mas, vamos lá. Como eu já tinha lido um livro lá na casa do meu avô, eu decidi fazer a resenha dele antes de começar a próxima leitura. E aí assim que eu terminei essa resenha eu já parti pro próximo livro porque eu não podia perder tempo, porque além de outra leitura e outro resumo eu tinha mais um desenho pra fazer, pra entregar no mesmo dia. Gente, eu estava bem tranquila estudando, né, fazendo meus resumos, quando a caixa de som cai no meu pé e eu quase morri de dor. A gente tem que fazer o desenho de alguma obra arquitetônica e eu escolhi essa, que é uma obra arquitetona de uma das mais, de uma das arquitetas mais famosas do mundo, que é a Zaha Hadid. Eu não sei falar direito, mas eu acho que é isso. E eu acho muito lindo, então eu decidi fazer isso. E deve ser feito na folha A3. Então eu vou preparar aqui tudo direitinho pra eu fazer aquele desenho. A3. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu borrei o desenho um pouquinho, mas depois eu vou ver se eu consigo apagar. Eu estou bem colorindo aquela parte amarelinha lá e o meu corretivo e o meu marca-texto está acabando. Que beleza! E essa caneta da Assis está colorida. Ih, tem colorida essa parte também. Eu acho que está ficando bem lente. Está manchando um pouco por causa do marca-texto preto, mas eu acho que vai ficar bem legal. Eu acabei meu desenho, ficou desse jeito. Deu uma manchadinha aqui e aqui também, mas eu acho que ficou bem legal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um estúdio vlog. Hoje esse estúdio vlog foi um pouco mais tranquilo, assim. Mas mesmo assim eu ainda tinha muita coisa para fazer. Eu já entreguei minha prova e agora são 7h26 e agora eu vou descansar. E não esqueça de comentar, compartilhar com os amigos e deixar o like aqui se você gostou. Um beijo e até o próximo vídeo.